Primeira, Juninho já faz o passe na esquerda, a bola vem com o Diego, pra Juninho de novo, partiu pra cima da marcação, assim, isso, garoto, agora Juninho tem que ser nessa jogada, é agora, um gol, um gol, tocou, Viana faz, Viana bateu pro gol! 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 É do Jack, na arena, com muito sofrimento, numa jogada individual sensacional do garoto, partiu, driblou o primeiro, entrou na grande área e deu um passe pra Fernando Viana, deu uma porrada na bola, o goleiro Everson nem cheirou, foi buscar o fundo da rede, o torcedor grita, comemora muito, porque sabem que o time não jogava bem, Foi numa jogada individual do Juninho, foi numa bola do Fernando Viana, livre, cara, cara, com o gol, o Joinville embarca, um a zero, grita o torcedor, Joinville, chupa que esse elemão é a Z da torcida do Ceará, tem terremoto, terremoto de alegria aqui na arena, levanta torcedor, levanta, comemora, um para o Joinville e zero para o Ceará, é tão suado, é tão suado chegar nesse gol, Gabriel Fronzi!